Atenção! Com Carinhosa Mia e Hacienda Florida A quatrocentos do vencedor Abriu-se um leque lá por dentro A diretice Tem cabeça e pescoço Avança Carinhosa Mia Avança Hacienda Florida Lavou, passou o chicote pra canhota Ela avança E vai brigar pela primeira colocação Com Energia Hostel Várias éguas brigando pela primeira Em frente às tribunas especiais A Hacienda Florida dominou Na canhota do Giovani Ela vai livrando um corpo de vantagem Ficou mal do órgão Aproximam-se da meta Cruzam a faixa final Venceu a meia dúzia A Hacienda Florida O Photoshop vai decidir Na segunda colocação Entre dois e dez E as demais Vamos aguardar o placar